Mais uma vez, a mensagem de hoje é de Nossa Senhora. Foi ontem, foi dela e hoje, novamente. Mensagem de hoje, dia 29 de dezembro de 2013. Esse local escolhido foi para ser o último banquete. Então não duvide mais. Essa mensagem é assim, ó. Quando você pegar para ler, você tem que meditar certinho, pondo no lugar as palavras, porque ela traz assim um pouco meio confuso. Mas se você ler, reler, você vai ver que coisa linda. Diz ela assim, ó. Festeja-se acompanhado por um que deu a sua vida para todos aqueles que já são dignos de entrar neste banquete. A festa para este, que diz ela, que vem para nos salvar. Não é nada comparado com o que vem fazendo, que faz suas festas não ligando para a moralidade. Esse tipo de banquete é aquele que o próprio inimigo faz. Quando termina de matar milhões de vidas, que oferece a um uma medalha por ter-se conseguido matar muitas vidas. Como aquele que desistiu e que foi soldado do Hitler. Quantas medalhas não ganharam por matar milhões de pessoas. Esses já receberam o que merecem para eles o inferno foi pouco. Como irá acontecer tão logo com esses que vêm traindo Jesus. Meu santo filho. Por isso a voz todos venho pedindo, unam-se com esse que vem chamando a atenção para ter um final feliz. Pedro II, considerado já é o verdadeiro profeta, que sempre em sua trajetória, nunca decepcionou Jesus e a mim também, como José. Nós que podemos ver tudo o que este pequeno homem vem fazendo, é de dar muita inveja a esses que se dizem servidores de Cristo. Mas não são, são sim, filhos que não dão o mínimo de respeito para com seu pai. O único que vem oferecendo o banquete para todos estar juntos. No momento quando chegar a hora de festejar. Quando todas as luzes se apagarem. Presta atenção. Quando todas as luzes se apagarem. Aí vejam só, os preparativos já estão todos prontos para dar aos filhos da luz festejarem junto com todos os que já estão aqui no céu. Por isso meus filhinhos, não custa nada esperar por mais um pouco, só por este dia. Vejam que o convite está sendo dado. Preparam-se, para que quando chegar este momento, que não devas nada a teu irmão. Que não devas nada a teu irmão. Diz bem claro. Perdoe se alguém vem te ofendendo. Seja mais cauteloso em tudo. Vejam só o que ela está pedindo. Conforme já foi escrito pelos profetas. A própria igreja que Jesus passou a Pedro I. Já vem caindo há muito tempo. Mas esta aqui não. Este local escolhido foi para ser o último banquete. Então, não duvide mais. Deixe que os outros venham a falar mal deste profeta. Porque eles não sabem o que irá acontecer. Basta cada um de vocês, filhinhos amados, fazerem tudo pelo mais certo. Isto é só o que Jesus vem pedindo. Honra-me com toda a força do teu coração, que te darei o melhor presente, que é vida eterna. Maria Santíssima e Pedro II. Aí você vê a diferença da festa do homem com a festa que vai ser de Deus. A festa do homem sempre é aquela, né? Em um banquete, em uma vitória, como quem ganha o futebol, quem ganha... Sempre é uma medalha. Em honra, uma medalha, uma taça. Aqui a Nossa Senhora não diz isso. Ela diz, a festa desse único, ele dará de presente vida eterna. Então, mas para isso ela pede. Perdoar. E que pouco, que ama e que pouco perdoa, né? Às vezes um motivo quase nenhum, nada, quase não existe motivo. E eu, lá comigo, sinto assim. Por quê? Por que que será que alguém, só por uma vez, um acontecimento, que acontece lá entre um ou outro, já tudo aquilo parece assim que o mundo caiu sobre ele. Não é assim, gente. Eu estou dando exemplo há 40 e poucos anos. O que eu já passei nessa vida, o que me desafiaram, o que me chamaram de tantos nomes feios para mim. Eu sempre perdoando, sempre levando em frente. Porque é a melhor maneira de se chegar a um final feliz. Não é qualquer coisinha venha querer desforrar em cima da pessoa. Ah, não. Até ali estava certo, agora não está mais certo. Quem é a pessoa que pode dizer isso? Quem? E tem, olha, uma coisa eu digo. Eu sou sincero, hein? Eu não brinco com a verdade, não. Eu sou sincero. Teve gente que já, muita gente, receberam de mim as mãos, as graças, e que ainda, às vezes, viram as caras para mim, às vezes, ainda tem dúvida de mim. E que já receberam as graças. Não dá para contar mais a quantidade que já passou por essas mãos. E eu sempre perdoando. Perdoou tudo. Como você já sabe, eu já contei, aqueles que estavam morrendo, na última hora de dar o último suspiro, Deus me deu força de trazer de volta que vive até hoje, mas nunca veio dar um abraço em mim. Obrigado pelo que tu fizeste. E ele mesmo diz, pois é, tu fizeste tanto por mim, eu não te procuro, né? Aí está. A pessoa mal agradecida, né? Então são essas coisas. que se aproximam da última festa, da última festa. E tem pessoas que não têm paciência, tem pessoa que não reconhece que todos nós somos pecador. Todos nós erramos. quer se achar digno de ser melhor do que os outros. Não é assim que se vai a Deus. A gente sempre se põe no último lugar. A gente se põe sempre humilde. Nunca querer alcançar um objetivo, dizer, ei, aquele sim, aquele é o grandão. O que é isso? Bom é só Deus. Grande é só Ele. E nós somos servidores. E para ser servidores, tem que saber amar e perdoar. Ah, mas não me ofendeu. Jesus é ofendido a todo momento. Todo momento. Até dentro da igreja católica. Que faz dele gato e sapato. Dizem que não é para dobrar mais o joelho. Que deixa as partículas cair no chão. E Ele sempre perdoando. Sempre perdoando. E você perdoa? Não. Até uma hora que me aborrece, eu não posso perdoar. Pois é, é isso aí. É isso aí, gente. Que o convite está sendo feito. Mas diz aqui. Deixa eu ver aqui. Não é nada comparado com este que vem fazendo, que faz em suas festas, não ligando para moralidade. Não tem moral. Ali entra como quer, sai como quer, festeja como quer, bebe, mata, briga. Ali. Este tipo de banquete é aquele que o próprio inimigo faz quando termina de matar milhões de vidas. Que oferece a um, a uma pessoa, uma medalha, por ter conseguido matar muitas vidas. E foi provado, não é? Que aquele que desistiu, ele é ali. Era do ídolo. Quantas vidas, se é que ele não... Eu não posso dizer, porque eu não sou Deus. Mas quantas vidas ele não tirou? Quantas medalhas ele não ganhou? E assim por diante. Então, esse tipo de festa, não é essa que Jesus vai, está, chamando a atenção, para oferecer a cada um. Diz aqui no final. Honra-me com toda a força do teu coração, que te darei o melhor presente, vida eterna. O que é que é mais? O que é mais o que quer? Será que, será que no momento, não dá para reconhecer que todos nós erramos? Quem é que não erra? Quem é? Aquele que está livre do pecado, atire a primeira pedra, como diz Jesus, se está livre do pecado, atira. Na Madalena, estava pecando, que pecou, e que foi perdoada, hoje é uma santa. Então, faça o mesmo. Se você está, está, seguindo a este caminho, está Jesus, perdoa, perdoa, não jogue pedra, não jogue não. Talvez você vai ferir uma pessoa escolhida por Deus. E se você ferir, e se você não reconhecer o erro que fez, na última hora, não será perdoado, não. Ah, mas senhor, tantas coisas que eu fiz em teu nome, sai de mim, que eu nem te conheço. É isso aí que está para acontecer, gente. A festa está, olha, já há muito tempo, está sendo preparada para os filhos da luz. Agora que eu achei importante aqui, dizê-la assim, mas vem cá, não dá para entender, parece que, é assim como alguém faz, o aniversariante. Não é verdade? Muito aniversário, a pessoa, quando foi para acender as velinhas, apaga as luzes todas, aí já está a mesa toda preparada. Aí assopra a velinha, tudo acende a luz. E aqui diz a mesma coisa, quando todas as luzes se apagaram, aí aparece o banquete para os filhos que são obedientes e não desobedientes. Você imagina que você está no meio de uma festa dessa? Você imagina que dali para frente nunca mais irá sofrer, nunca mais irá morrer? Por que que alguém ainda está em dúvida? Por quê? É porque o próprio inimigo vai tentar até na última hora. Se ele puder, ele vai querer arrancar a gente daqui de dentro, se ele puder. Mas Deus é maior. Eu tenho certeza que muitas pessoas, pelo pouco erro que faz ou que fez, volte antes, antes da vinda de Jesus. se arrependa porque é melhor para você, muito melhor do que você depois de ter conhecido Jesus aqui dentro e depois não querer mais ele, não é? Como é triste. Um pai e uma mãe sofrem. A Sagrada Família sofra com isso. Sagrada Família, Jesus, Maria e José que hoje se comemora a Sagrada Família. Então, a Sagrada Família quer ver os filhos, as filhas todos unidos sempre amando, perdoando, tudo numa alegria, sem nada de exageros e diz aqui que reconheça os seus pecados e que faça tudo pelo mais certo. Assim é que eu espero que vocês também façam logo. Se ainda tem alguma coisa a pedir perdão, peça. Não é feio pedir perdão. Oh, perdão, desculpe, tá? Eu não sei onde estava com a minha cabeça. Eu quero que vocês me perdoem. Foi um momento de fraqueza que eu fiz isto e quero estar, ficar junto com vocês para esperar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome da Santíssima Trindada que está nos assistindo lá fora e aqui dentro, pela Rádio Camboriú, pela internet, com a permissão divina eu vos abençoe a todo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria e José. Bom dia. O que é isso? Eu fico com o Breno, oito e meio, para que eu... A CIDADE NO BRASIL